Meus melhores versos eles não fazem mais questão Que nem na batalha duvida da multidão Sem gritar pra melhor rim ou pro MC mais bilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão Aí, que você arme falso, pera, pera Falei falar arme falso aqui desse moleque aqui Gira a roupa pra cima de novo Alarme falso, alarme falso Fica nele Fiiiii Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIEPEE 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIEPEE 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 Perante abrigo, com satisfação Aqui conheceu o Greg e o perigo Na moral meu mano, você é vacilão Foi pra academia do Bronx e entrou em depressão E tem hip hop, você já se perdeu É hip hop, põe sua esperança que já morreu Entendeu? Que seu freestyle aqui não entendeu E se você estendeu, o assunto preto te estendeu É hip hop, hip hop, agora tá de toca Você batalhou pra ganhar feita, você é o hip hop Aê, eu te quebro nesse bug, se você se abraçar, vira um Indian É o Greg e o perigo, você sabe, você vacila Satisfação, aê, e o de Priscila Aê, separe esse poporra Sabe que agora você vai perder pro diabate, então corra Só que o verso agora não convém Esse daqui é a Maisa, só fica de nhenhenhen Aê, no desfecho, olha o... Yo, 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 yo Todo mundo odeia o Cris, é o desfecho Olha o cabelo do preto, parece um preta rouco queijo E cabelo, acho que cê não foi ciente Agora usando o cerebelo É Priscila e Yudi, meu verso toca o céu Quando esse me enverpeita, então eu atravo o anel Nossa, que bagulho, nada a ver Espera meu parceiro que eu vou ter que te bater Cê falou que cabelo, agora eu vou te zoar Isso não é cabelo, é o quê? Ou é vassoura capilar? Cala a boca mano, cê sabe que agora nóis te expulsa Até porque o meu braço já pulsa Pronto pra acabar com você Agora meu mano, vocês é bom te acompanhar, nós é roleta russa Vamos lá Barulho para as rimas do Mike e do Hokage Preto e Diamante Jurados 3, 2, 1 1 a 0 Mike e Hokage Terminou, começa hein família Sorta a noite DJ Geral com a mão pra cima na sintonia Bom dia e companhia Nessa parada agora cê manda mal Eu provo que o seu rap não é legal Sabe por que você é um bolsão? A única batalha que cê vai ganhar é a naval Naval, cê pode crer Espera meu mano rimando Agora meu parceiro que eu vou te bater É bom dia e companhia eu vou rimando Você não é treta Quando cê passava na prova o prêmio que cê queria ganhar era uma boneca Mas se esse for o assunto eu sou atirador naval Esse só cheira pó, é o atirador nasal Por isso que eu te quebro em cima do instrumental Pro cê ver que seu verso aqui não foi nada legal Atirador nasal perante a estrutura Aqui é poeta no topo com rap nas alturas Eu falei de Cris, essa aqui é a levada Se colocar uma peruca ele vira a garibada Você quer falar de prêmio? Aqui cê tá meio leire Eu quero ganhar um Playstation 3 Slim Shady Ae, cê não pegou a visão Só que você quer falar de Cris, mas rimando é um vacilão É mano agora, de atirador nasal Espera que eu rimo, te quebro em na moral Veja que eu faço o freestyle agora E eu te quebro em na moral Porque você peida tão forte que é um atirador anal É um atirador anal Aqui você é lixo Por isso eu faço frio aqui nesse capricho Por isso que mano, cê é modelo da capricho Se for Slim, nem cê ganha, nem se ela escutar Sujeita bicho Atirador nasal, rap no apavoro Pra esse nariz de tucano é uma piscina de rinossoro Ae, rimando até a talaia Com esse nariz ele acaba com toda a areia da praia E aí, barulho para as rimas do preto e do diamante Mike Hokage Jurados 3, 2, 1 Mike Hokage, próxima fase Cê?